Que tomara, por favor. Peço a presidência de Perafona, Perafona! Perafona de Oliveira! O Jair, senhores! Alô, que adivinha! Alô, que adivinha! Alô, que adivinha! Alô, que adivinha! Vamos lá! Alô, que adivinha! Sim, vamos! Mais os chamos de gols! Um, dois, três, dois, um! Agora quem não fala é o povo da Lançada! É o povo da Lançada! Alô, que adivinha! Olha a senhora de trails a... Cabou! A alegria! Vem que o céu quer só voltar! Falou de rio! Vamos lá! Sim, vamos! É o povo da Lançada! 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 Se a gente sabe que o céu quer só voltar! É a liberdade! A sua forma é a saída e poder, um povo de beleza que jamais nasceu. E grande Deus é salvo, não deixa escutar, e grande Deus é que o grande era só vai deixar. E grande Deus é salvo, não cadê, é salvo, não cadê, é salvo, não cadê, é salvo. E grande Deus é salvo, não cadê, é salvo, não cadê, é salvo. O teu mistério, o nosso direito, o teu cor, de repente eu olho a sua liberador. E eu sou presa que o leio do Senhor, o carimbo e a maré, o seu amor se torce de lá. E eu sei que quero que tenha salvo, não cadê, é salvo. E veio pra saquear, e veio pra ir na maré, levarei tudo, só deixou a minha fé. Pode chegar, pode chegar, tem que ter de todo o canário, pode mandar o tempo estivo no amanhecer. Para ir, eu sou pra viver, na ordem de amor, dentro do meu coração, Encontrei o meu amor 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 Hoje eu me lembro, hoje eu te perco Que um milagre mais profeta Quem veio pra da minha O grande mais a maior Meu amor e todos pode ser Meus desculpas Meu amor e a minha vida Hoje eu me lembro, hoje eu me lembro A it llevar, a it levar Hoje eu me desculpa Hoje eu me desculpa Hoje eu me lembro de coração Reconheceu o meu amor Hoje eu me desculpa Quem vai dar o meu amor Amor, Amor, Amor Seu Deus é o meu Deus, eu não me adianto Quando eu te cuide, eu te cuide, eu te cuide Eu te cuide, eu te cuide E eu te cuide E se eu falo, eu te cuide Eu te cuide, eu te cuide Sabe que eu me adianto, eu te cuide Quem quer me adiantar, eu te cuide Quem quer me adiantar, eu te cuide Eu te cuide, eu te cuide Quem quer me adiantar, eu te cuide Quem quer me adiantar, eu te cuide Eu te cuide, 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 eu te cuide E eu te cuide Eu te cuide, 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 eu te cuide A CIDADE NO BRASIL E aí E aí